Eu no meio do mato, quarta-feira, véspera de feriado, 14h18, não vou levantar aqui pra senão vai ver o nome da empresa, no meio do mato, estrada de terra, quero ver quem vai vir ajudar eu, moço, quanto parafuso moço, cê tá doido, cachoeira? Vê as pingas que a gente bebe, todo mundo vê, né? Mas os tombos que nós leva, ninguém vê, né? Ninguém vê os tombos que nós leva, né? Só vê as pingas que nós toma, né? Mas vim num poeirão danado comer poeira aqui, moço, judael aqui, moço, ninguém quer vir judael não, né? Tirar esses 500 parafusos aí não, né? Cês sabem muito bem, né? Que 16h20, 16h18, 14h18, não tem entrada de ar, quem falou que não tem? Bota aqui pra cê ver, libera as quatro cuica lá de uma vez, moço, cê tá doido, cachoeira, ninguém vim vim, né? Ninguém vim vim, judael, tirar esses 500 parafusos agora na poeira, no chão de terra aqui, ninguém vem vim, né? Ô moço, cê não vem fazer poeira aqui não, moço, cê não vem fazer poeira aqui não, viu? Só porque eu vou tirar o cardan agora aqui, viu? Vem fazer poeira aqui, vem. Ah, comer poeira agora aqui, ninguém quer vir judael, né? Comer poeira comigo aqui não, né? Por isso que eu falo pra cês, eu nasci lindo, bonito, sexy, gostoso, não rico. Então tem que trabalhar, né? Cê tá doido, cachoeira! Aí, ó! Ninguém vim vim, né? Ninguém quer vim vim, ninguém quer vim vim, judael agora, ninguém quer vim vim, né? É aí, ó! Vai estudar, moço! Quer seguir cheiro pesado? Vai estudar, moço! Vem vim judael, véspera de feriado, 6 de setembro, amanhã 7 de setembro, moço! Ninguém quer vim juda, né? Ninguém quer vim vim juda, né? Quero seguir cheiro pesado, papai! Vem, me vem! Olha o bichão aí! Olha o bichão aí de 500 parafusos! Cê tá doido, cachoeira! Bora guardar o bichão no baú ali, que hoje é véspera de feriado? Eu tô com duas Heineken zero na geladeira em casa, zero, ó! Porque eu não bebo nada com álcool! Também não tem nada contra quem bebe! Mas eu não bebo, ó! Bora jogar o bichão no baú ali? Cê tá doido, cachoeira! Rapaz, o mecânico vai ficar até bravo comigo depois! Aô! Nossa, pra que que amarrou tanto esse cardão assim? É, pra ele não ficar batendo! Agora tem uma coisa, hein? Rapaz, guincheiro não pode ver um trem nesse aqui não, moço! Fala pra mim se guincheiro não pode ver esse monte de corda assim, amarradinho em pedacinho assim! Guincheiro não pode ver isso aqui não, moço! Amarrar os cardões... Cê tá doido, cachoeira! Rapaz, esse aqui vai meio amarradinho aí! Cê tá doido! Positivo, hein? Agora vão tirar o macacão, hein? Dá uma lavadinha na mão, apesar que eu gosto de usar luva aí! É positivo, hein? Ó, mas trampinho fácil! É fácil, eu sei que é fácil! Mas mesmo sendo trampinho fácil assim, moço! Não gostar do trampo não entra não! Se não gostar não entra não, moço! Mesmo sendo facinho assim, tem muito que encher aí que, ó! Tchau! Obrigado, hein? Cê tá doido, cachoeira! Bom feriado pra vocês amanhã, galerinha! Beijo no coração! Macacão tirado, roupa limpinha, cê tá doido, cachoeira! Pensou? Todo dia chegar em casa com a roupa suja de graxa, de terra, disso e aquilo? Patrô, mano, cê é embora, moço! Cê tá doido, cachoeira! Bom feriado, galerinha! Dia 6, hoje, 6 de setembro! Amanhã, 7 de setembro, feriado, hein? Bom feriado pra vocês aí, tá bom? Beijo no coração de cada um de vocês aí! Fui! Tôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Obrigado.